Vamos fazer um vídeo aqui em Fortaleza dos Valos Entrada bonita da cidade É bonita essa entrada, né? Vamos filmar um pouquinho da cidade Aqui faz muitos anos que nós viemos em Fortaleza E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Cidade bem legal Cotribar 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 Cidade bem caprichada Cotribar 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 É, já é 15 para sete da noite. Já vem esse tudo. É, já é 15 para sete da noite. Já dá aqui uma ambulância lá atrás, eu vou dar estrada para ele. Vamos ver aqui para baixo, gente, se você tem mais algum pardal, não lembro. Vamos lá. 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 E agora já tá noite Quem gostou deixa um like Segue nós, até a próxima, valeu